Fala galera, beleza? Aqui é o UBS do Motorhead Moto Grupo, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje eu quero dividir com vocês uma receita que eu aprendi no canal Guia do Sobrevivente do meu amigo Márcio Batata, lá de Monte Alto, aqui no interior de São Paulo, onde ele ensina a gente fazer uma refeição usando isso aqui, lenço de papel. Eu tinha feito um vídeo falando sobre o lenço de papel, onde eu disse que eu ia fazer essa receita para vocês verem e eu andei recebendo umas cobranças sobre esse vídeo, então hoje eu estou pagando essa promessa. Vamos começar então, porque a receita é interessante, mas assim, antes de começar a receita, quero falar com vocês o seguinte, não usem essa receita que vocês vão aprender aqui agora, se você tiver em um encontro de moto em que haja praça de alimentação. Se você está em um evento, um encontro de moto, seja aniversário de motoclube, seja um ponte, alguma coisa, onde eles tenham a praça de alimentação, evite de fazer esse tipo de coisa, porque assim, o pessoal que está trabalhando na praça de alimentação, está fazendo o trabalho deles, então eles merecem receber o dinheiro que você vai pagar pelo alimento deles, tá? Não seja o tipo de cara chato que leva cerveja em encontro de moto, que leva comida pronta em encontro de moto, sabe? Tenha um pouco de bom senso em respeito àqueles que estão trabalhando para propiciar para você um evento de qualidade, tá? Então se você quiser repetir essa receita aqui, faça na sua casa, entendeu? Ou então faça em um acampamento em que você esteja com seus amigos, você esteja com sua família, beleza? Vamos combinar assim então? Dito isso, se você não conhece nossa página no Facebook, acesse www.facebook.com.br, conheça o nosso trabalho lá, porque não é só palhaçada na internet que eu faço, o Motoclube tem um trabalho social fantástico, já faz 10 anos que nós estamos nessa pegada aí de ação social, doando brinquedo, roupa, medicamento, alimento, ração para cães e gatos, material de higiene, material de limpeza, material hospitalar, a gente já chegou a doar, tá? Então conheça um pouco do nosso trabalho, conheça um pouco da nossa história e vamos tentar reduzir um pouquinho o preconceito que o motociclista ainda sofre no país, tá? Eu sei que tem muita minoria lutando aí pelo seu espaço, nós temos os direitos LGBT, nós temos os direitos dos negros, nós temos as mulheres que ainda estão lutando pelos direitos delas, mas além de todos eles, temos ainda os deficientes físicos e os motociclistas, tá? O pessoal acha que porque a gente anda de preto na rua aí, é tudo bandido e não é bem assim, tá? Então entra lá, facebook.com.br motorhead motogrupo, conheça o nosso serviço, né? Nosso trabalho, nossa ação social e caso você queira participar de uma futura ação social, seja muito bem-vindo, beleza? E também nós temos um canal no YouTube, se você acessar o YouTube e digitar lá, motorhead motogrupo, você vai cair no nosso canal, onde você vai receber os vídeos antes do pessoal que acompanha somente a página, beleza? Então se você está inscrito no canal do YouTube, você vai receber esse vídeo provavelmente muito antes do que o pessoal que está inscrito somente na nossa página, que está acompanhando sua nossa página. Mas chega de enrolação, chega de falar bobinha, vamos para a receita porque o bagulho aqui é louco. Então como eu havia dito no vídeo em que eu falei sobre o lenço de papel, eu tinha dito que eu ia fazer com apenas um lenço de papel, né? Esse aqui é um lenço que vem nessa embalagemzinha aqui, né? Sem querer fazer a propaganda da marca, mas já fazendo. Então ele é um lenço de 20,5cm por 20,5cm, conforme a especificação da embalagem, tá? O que nós vamos fazer? Eu vou pegar isso aqui, eu vou praticamente cortar ele no meio para que ele fique desse tamanho aqui e eu vou usar duas filas dessas dessas aqui para fazer a nossa receita hoje, tá? Então eu vou mostrar para vocês como é que fica. Bom, então tá aqui, eu cortei duas filhas aqui e o que eu vou usar agora aqui, uma lata de atum, esse atum tem que ser conservado em óleo, tá? Porque é o óleo da lata de atum que vai cozinhar o nosso arroz, é o que vai dar o combustível do fogo onde a gente vai preparar o nosso arroz, tá? Então o que que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar aqui, ó, o papel e vou esperar ele absorver esse óleo. Se você entrar para ver essa receita aqui no canal do Guia do Sobrevivente ou até no canal do Celso Cavalinho, você vai ver que eles têm um suporte que eles fazem justamente para você colocar a panela em cima, tá? Eu não fiz esse suporte, tá? Eu não achei o arame na espessura que eu queria para fazer esse suporte, então eu vou ter que improvisar. O que que eu vou fazer aqui? Grade de fogão, vou utilizar a pedra aqui da pia e esse tubo de metal que eu achei para encaixar ele aqui, ó. Aí, belezinha, ó. Por que isso? Porque se você não der espaço suficiente para o oxigênio alimentar esse fogo, você vai perder essa receita, tá? Você vai perder o papel, você vai perder o atum, você vai perder tudo, tá? Então, isso aqui é uma tentativa que eu estou fazendo agora para fazer um fogo. Eu estou deixando o papel absorver aqui o máximo possível, né, do óleo para a gente poder começar. Então, gambiarra preparada. Vamos ver o que que dá aqui para fazer. Fogo aceso, vamos aproveitar então, vamos fazer a comida. Já vou aproveitar também, ó. Quem não sabe fazer arroz já vai acompanhando aí, porque eu sei que tem muito barbudo, vagabundo aí que não sabe fazer arroz, aí já aproveita para ajudar a mãe em casa, beleza? É uma fumaceira do caralho, porque óleo, você sabe com o que é, né? Não podia ser diferente. Eu vou até fechar a porta da sala lá para a minha mulher não matar eu. Um pouco de alho, um pouco de cebola ali. Vou botar um para refogar um pouco. Ó, para você ver, não é brincadeira não, ó. Ainda bem que a panela é preta. Como é só para o almoço meu e da minha esposa, um copo americano de arroz para dois copos americanos de água. Agora que o arroz está no fogo ali com a água, eu vou colocar uma pitada de sal, depois eu vou pausar o vídeo para a hora que a água ferver. É um processo bem demorado, tá? Não é uma chala forte. Olha lá, está vendo? Mas assim, timidamente, a água do arroz vai começando a ferver. Lógico que não se compara a você fazer um arroz no fogão, num fogareiro de acampamento, né? É um processo totalmente diferente, é um processo um pouco mais artesanal e vai demorar mais mesmo. O certo de você fazer mesmo é o suporte, igual eles ensinam no canal do Guia do Sobrevivente ou no canal do Celso Cavalinho, tá? Porque assim, do jeito que está aqui, o fluxo de oxigênio na chama é menor. Então, ela está um pouco mais fraca. Se eu segurar a panela um pouco mais alta assim, eu aumento o fluxo de oxigênio e a chama, por sua vez, fica um pouco mais forte. Vou aproveitar enquanto o arroz ferva aqui. Muita gente deve estar pensando, cara, você vai comer arroz com atum, cara? Para mim, refeição sem feijão não dá. Então, fica ligado, porque tanto a Quero quanto a Fugine, eles têm feijão carioca pronto. A Fugine eu vi no mercado, inclusive feijão preto também, tá? Inclusive, eu comprei aqui, ó, para experimentar, para complementar a refeição de hoje, tá? Então, depois que a gente fizer o arroz, que já está aqui, né, meio para mim andar, eu vou aproveitar esse mesmo fogo, porque, pelo que eu tenho visto, essa é uma chama que dura cerca de uns 30 minutos, mais ou menos. Então, eu vou aproveitar o mesmo fogo, vou esquentar um pouco desse feijão aí, para a gente comer arroz, feijão e atum, tá? Não é um banquete, é uma refeição simples, como eu falei, uma refeição para você fazer em um acampamento, não é nada muito sofisticado, não é um cardápio muito variado, mas assim, cara, você está na sua casa, acabou o gás, é só você, entendeu? Você pode fazer um fogareiro a álcool, como eu já fiz, e já tive que usar aqui em casa, um domingo à noite, em que minha esposa estava fazendo sopa, e aí acabou o gás, a gente teve que meter um fogareiro a álcool lá e improvisar, ou então você está em um acampamento, e nesse acampamento, você improvisa ali uma refeição, porque, pô, só comer churrasco também, tem gente que enjoa, você vai fazer um acampamento em três dias, sei lá, e só churrasco, só churrasco, tem gente que não aguenta, tem gente que enjoa, e tem gente que prefere ter um arroz, um feijão, alguma coisa para comer, porque tem criança pequena que vai acompanhar, então assim, é só uma opção, mas o arroz está indo, vou mostrar para vocês aqui, olha o bichão aí, quase pronto, agora é só secar, bom, então aproveitando aqui, que o arroz está secando, eu vou abrir o feijão, colocar em uma panela, porque esse feijão da fojinha, já é pronto, então é só a gente, pôr aqui a panela, o tempero é bom, e ainda tem um foguinho aqui, considerável, o arroz já deu aquela secada, vou deixar o bichão de lado aqui então, vamos botar o feijão para esquentar, bom, então é isso, deu para fazer o arroz, o feijão, ele está começando a esquentar agora, está surgindo alguma bolha nele agora, e o nosso fogo aqui, já está se apagando, mas não tem um fundo escuro, que eu possa colocar para vocês verem aqui, mas o feijão, ele já começou a borbulhar, eu já mexi ele umas duas vezes, ele está saindo bastante fumaça, não chegou a ferver, mas é uma boa aquecida, é o suficiente já, porque o feijão já vem pronto, eu vou tirar ele aqui, então vou deixar ele de lado, vamos ver o que a gente faz agora aqui, agora o momento mais interessante, que é o atum, do fogo lá, comendo solto, vou trazer a câmera um pouco mais perto aqui, para tentar, uma explicação melhor, deixa eu ver se o patente aqui é grave ou não, vou tirar aqui a grave, o seguinte, deixa eu apagar esse fogo, fogo apagado, o que acontece agora? agora a gente separa, o papel, do atum, com cuidado, lógico, ainda tinha papel para queimar aqui, vou colocar ele dentro da, na embalagem vazia do feijão, para fazer um descarte, de gente, beleza, obviamente eu não vou tocar na lata agora, para mostrar para vocês, mas vamos tentar aqui, dá para vocês verem aí, o atum, ele foi cozido no próprio óleo, onde ele vem conserva, uma almexida nele, aqui ó, está vendo a consistência dele? alguns pontos, ele chegou até a dar uma fritada, onde ele encosta na lata, vamos ver como é que ficou, né? eu ouvi, o batata falar isso, mas na hora eu não acreditei, ele disse que fica com gosto de peixe defumado, eu pensei, cara, é impossível, isso aqui ficar com gosto de peixe defumado, ele está sendo frito, no próprio óleo, dentro da lata, acontece que o papel, dá esse gosto de peixe defumado nele, tá? eu vou pedir ajuda para minha esposa, a gente vai montar os pratos, e depois eu mostro o produto final para vocês, bom galera, então vamos ver aqui o resultado final, o atum realmente, ele fica com um pouco de gosto de peixe defumado, como eu falei, por causa do papel que está queimando ali e tal, dando a fumaça, com relação ao feijão, vocês, aqui ó, vocês veem, o feijão, eu achei ele bem temperado, ele é bem gostoso, dá para comer ele puro assim, eu lembro um pouco, com aquele, feijão de restaurante fast food, tipo, grilhetos, girafas, esses lugares assim, então pô, é uma refeição, para acampamento, vai sustentar, você não vai, morrer de fome, não é tudo que você gostaria de comer, obviamente, mas dá para o gasto, tá? Então, vou repetir mais uma vez, se você quiser fazer essa receita, faça na sua casa, para experimentar, é, domingão à noite, acabou o gás, é o que você tem na geladeira aí, para você fazer, na sua dispensa, vale a pena fazer, é, faça em acampamento, né, quem tem criança pequena, que prefere, uma refeição, em vez de ficar só comendo um churrasco e tal, e evite de fazer isso aqui, se você tiver, você motociclista ou visitante, que tiver no encontro de moto, cara, se você for no lugar, que os caras estiverem lá, praça de alimentação, com bar, é, faça o favor de consumir, na praça de alimentação, e no bar do evento, tá? não seja aquele cara chato, que leva cooler no aniversário dos motoclubes, que leva lanche, enfim, é, um pouco de bom senso, não faz mal pra ninguém, beleza? Espero que vocês tenham gostado, é, ainda virão mais receitas aí, pro pessoal que gosta de cozinhar, beleza? Grande abraço, até mais! Pois é, Vai fazer graça? Vai fazer, videozinho pro YouTube? Bom, vamos fazer videozinho pro YouTube, né? só que tenha certeza, de morar sozinho, olha o serviço na panela, a outra panela que eu falei, ainda bem que essa já é preta, agora sobra pra mim, lógico, porque a mulher já falou, se não lavar, o bagulho vai ficar louco pro seu lado. E aí Amém. Amém. Amém.